Música 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 Eu sempre gosto Sempre as melhores propagandas que tem na televisão, é de cerveja. Pessoas mais criativas. Sei lá, isso é uma coisa meio machista, mas só que agora é difícil sair. Escreve aí, já teve propaganda com homens, homens também ficam sem camisa, sem ameaça as propagandas, mas só que sei lá, não te chamar a atenção, mas a mulher... Se o homem estiver vendo um canal, aí está passando, tem uma propaganda de cerveja com mulher, ele vai querer ver a mulher. A cerveja tem depois. Agora se passar um homem semi nu, o cara não vai nem querer ver, vai passar batido. Veja como a Skolls desce na sua garganta. Ela desce redondo, gostosa, bem gostosa. Agora a outra cerveja. Ela desce quadrado, bem quadrado. Veja novamente a Skolls. Por que eles sempre arrumam um jeito de enfiar mulher em propaganda de cerveja, hein? Ah é? Nem reparei. Aham. Eles colocaram um homem também, amor. É que não ficou bom, né? Tem sim. Gostinhos. É constrangedor. Eu não tenho mãe, mas se eu tivesse, a minha mãe também não gostaria. A Kaiser já fez aquele negócio do baixinho. Em vez de botar uma branca, botou o baixinho do negócio. Deu certo. Deu certo. Mas o baixinho sempre está com duas horas do lado. Só com o outro problema. Só que aí eles sempre colocam o outro lado. Não sei por quê. A melhor forma que toda a galera da propaganda conseguiu fazer que voltasse com o corpo masculino para a bebida. Bota uma mulher gostosa, acabou. Pronto. Ou me fala que tem uma... É, né? Uma propaganda de cerveja com uma mulher feia. Tem? Não tem. Né? Uma mulher gordinha. Tem? Não tem. A cerveja de ser a loira gelada, você não pede uma loira gelada, você pede uma loira. Quem? Por que você acha que merece vaga? Eu sou loira, gostosa e todo mundo me adora. Ai, Karina, acho que você vai ter que tentar outra vaga. É, essa já foi preenchida. Ué, por quê? Bora, gosto de falar de todo mundo, adora. Eu acho que realmente, de uma maioria, é por isso que eles atingem dessa forma. Eu acho que psicologicamente, o cara talvez não perceba, mas meu, pra mim a propaganda da devassa é a maior prova disso. O símbolo da devassa é uma mulher. Mas quem é o símbolo, né? E quem é o símbolo? Uma mulher, justamente pra mim, fútil assim, né? E aí, do nada, vem, propaganda de uma cerveja que se chama devassa e capares rio. Mas rio que é a maior devassa do Brasil, do mundo. Que nunca dá nada pra ela. Ela é rica, tá ligado? Que nunca dá nada pra ela. A devassa é, isso aí toda, toda, essa cerveja nova que aparece, cerveja com corrente. Tem que inventar qualquer coisa pra ter uma atenção, né? Tem que inventar qualquer coisa pra ter uma atenção, né? Tem. A que nem a devassa agora é da Paris Fru. A devassa é da... Da realzinha lá dos Estados Unidos. E agora tem uma coisa bacana. Ah, meu, como vender isso? Como colocar lá? Será que vende? É a qualidade do produto, o marketing faz parte, lógico. Tá? Mas... É... A cerveja, nós consumidores, é uma coisa que é importante. A gente bebe tudo assim, mas é uma coisa que eu acho que não devia usar tanta mulher. Pra poder fazer propaganda de cerveja, propaganda de coisa de capas, que é de rua, pela... Meu, quer fazer? Faz com o cara, que bebe tudo. Mas o box tá acabando, né? Se comer não dirige. Né? Se eu dirige não bebo. Esse problema é o que chama, né? Com certeza. Propaganda da Heineken, não sei se vocês já viram. Porque eu gosto de Heineken. É. Não sei se vocês já viram. Eu acho totalmente diferente. Que é assim, é um protesto de uma mulher. Aí as mulheres tão lá gritando, gritando. Aí chega lá no... Aí elas escutam os homens gritando. Aí mostra, é um closet só de Heineken. É muito mais legal do que mostrar uma mulher gostosa. Eu acho muito mais legal mostrar que, tipo, eles gostam da cerveja e não da mulher. Eu acho que eles deveriam colocar um homem também no rosto, não é verdade? Aí sim, eu confio em tomar uma cerveja. Não é esse tipo, né? Não. Não. Sentindo as mulheres, né? Não, só tá ali. Não, só tá ali os homens. Não, horroroso. Igual automóvel de milionário, só tem loira. Por que não pode ter uma morena? Não. Porque é minoria ali. Minoria. E as mulheres... Não, mas elas têm corpão, né? Não, elas têm corpão. Não, mas... Elas têm corpão. Não, mas... Elas têm corpão, mas... É o tipo de mulher que toma cerveja. É. Pode ser. Jamais tomaria, né? É, imagina. Descer do monte. Mulheres fazendo propaganda de cerveja. Principalmente mulheres de biquíni, mulheres sexualmente, se mostrando sexualmente, fazendo propaganda de cerveja. O que é que você acha? Do que? Mulheres fazendo propaganda de drama. Não, eu já dei drama. Ou é pra dar duas, eu dou três. Claro. O mechão da cerveja, hoje em dia, é a mulherada. A mulherada, né? Não, não, não. Nem na hora, não, não, não. Então, não. Por quê? Independente de qualquer coisa, a mulher chama a atenção de qualquer forma. Não existe cerveja no barco. Mas elas não estão no posto pra cerveja. Elas estão pesquisando, só que as mulheres fazendo propaganda de cerveja. O que você está fazendo? Deus para a vida.